Deus é bueno Deus está reconstruindo, está fazendo aliança com aqueles que querem realmente uma reconstrução de suas vidas E eu vejo, meu irmão, minha irmã, eu vejo por os olhos da fé Deus reconstruindo sua casa, sua igreja, seu negócio, seu trabalho Eu vejo Deus reconstruindo seu matrimônio, sua família em nome de Jesus Assim é, meu irmão, sigam a fé aí, os de Tecas, da célula de Tecas Ustedes da célula aí de Miami, sigam na fé, sigam no Espírito Porque estamos reconstruindo com a junho, oração, palavra, temor Oração, junho, palavra, temor Agora vamos ler a leção número 9 do livro de Neemias que está no capítulo 5 de Neemias Houve um grande clamor Veja versículo 1 Houve um grande protesto, um grande clamor de parte do povo e de suas mulheres contra seus compatriotas judíos Pois alguns diziam que tinham muitos filhos e filhas e precisavam conseguir trigo para não morrerse de hambre Então se detiveu a obra, a reconstrução do muro parou Porque muitos aí que estavam em dificuldades econômicas Tivemos que ir recorrer trigo para dar comida a sua família para não morrer de hambre O capítulo 4, capítulo anterior, terminou com uma grande nota de grande vitória O povo de Deus estava fazendo a obra de Deus e o faziam apesar de todos os obstáculos Vinha esse Zambalá, Tobias, fazer guerra Mas o povo trabalhava com uma espada em uma mão e a pala em outra mão A maioria do povo trabalhava para edificar a outra Se defendiam e faziam guerra aos inimigos que não puderam detenir Mas agora o capítulo 5 diz que se detiveu a reconstrução Foi detenido o trabalho porque houve miseria, não havia dinheiro Versículo 3 diz assim Outros diziam que devido à falta de alimentos Haviam tenido que hipotecar seus terrenos, vinhedos e casas E outros diziam que haviam tenido que pedir dinheiro prestado para pagar os impuestos do rei Dando em garantia seus terrenos e vinhedos E diziam, ademais, tanto nós, nossos compatriotas como nós somos da mesma raça Nossos filhos não se diferenciam em nada de eles Sem embargo, nós temos que someter a nossos filhos e filhas à escravidão Então havia uma diferença social aí entre os judíos Como há hoje em dia Uns muito ricos, um grupo pequeno de gente muito rica que dominava toda a economia E os outros, a maioria, muito pobres, como hoje Há muitos ricos que retienen todo o dinheiro, toda a riqueza E a outra parte, a maioria, muito pobres Que tem que lutar, que tem que sudar a sua frente para não morrerse de hambre Então os mais ricos aí começaram a prestar dinheiro E tomavam como garantia os terrenos, as casas, as vinhas do povo E eles não tinham como pagar o que pediam prestado para trás E acabaram perdendo seus terrenos E até suas famílias tinham que trabalhar como esclavos E não tinham dinheiro para seguir ajudando na reconstrução dos muros Porque não tinham nem o que comer na casa Então se se honrou, diz aqui o versículo 6 Se honrou de grande maneira Com esse clamor e essas palavras Neemias Se deu conta? Então se Neemias foi aí e clamou a Deus E foi em contra de esses explotadores que estavam aí explotando Meu irmão, que nunca nada te explota Nem dentro da igreja, nem fora da igreja Nem em sua casa, nem em seu trabalho Que não haja nenhum estafador Que venga a usar o nome de Deus Para estafar dinheiro de vocês Está amarrado o demônio De ladrão De ladrão que há aí por aí Que você tenha sustento Que você tenha como manter sua família Mira, então se Neemias intercedeu E isso com que aqueles explotadores Perdonaram a deuda Aleluia Para que a gente tivera dinheiro Para comprar trigo Para sustener Para devolver Inclusive isso que Versículo 11 Isso que eles devolveram Los terrenos Los vinhedos Los olivares Las caças E que cancelaram Las deudas Que Deus Haga cancelar Toda deuda Meu irmão Que Deus Haga cancelar Toda esta explotação Que há sobre sua família Para que você tenha Para que você tenha Como manter Mim e mediante Mim e meio de esta De esta pandemia Eu declaro O decreto Que Deus É o nosso Provedor Hoje eu oro Ao Deus Deu céu Ao Senhor Jesus Cristo Nesta manhã Que Ele É o Provedor Que eu Vagiré O Senhor que nos provee, o Senhor que nos sostiene, aleluia O apóstolo Pablo disse que Deus, segundo suas riquezas e glórias Há de suprir todas as nossas necessidades Que Jesus supra para a tua família, para a tua casa, para o teu hogar, para o teu ministério, para a tua igreja Em nome de Jesus, que Deus venga a suprir para que os teus filhos estudem Vem à universidade para que hagam as carreiras Deus é provedor, diga Jeová, Jire, é me provedor, aleluia, aleluia, aleluia Que Deus venga a proveer, meu irmão Mesmo em tempos de escassez, mesmo em meio de pandemia Mesmo nesse tempo em que muita gente está perdendo trabalhos, negócios Jogou fio e creio na fidelidade de Deus Por isso que você tem que ser fiel a Deus, meu irmão Como disse a palavra, e não temo na surpreenda Porque se tu eres fiel a Deus, Ele será fiel a ti Aleluia, Ele há de suprir o que tu necessitas Porque tu estás suprindo a obra de Ele primeiro Aleluia, meu padre Eu tenho completado 38 anos de ministério, Senhor Quase 40 anos de convertido Tu nunca me has falhado, Senhor Porque eu nunca te has falhado, Lordíamos E trabalho, trabalho duro, meu Deus, para dar ao Senhor E sei que o Senhor sempre me dá para trás Eu confio em tua palavra, eres fiel E assim o Senhor será fiel com o teu povo Declaro que nenhuma enfermidade haja sobre esta vida Que desde a corona da cabeça até a planta dos pés Enfermidades se arrancadas Dolências, dolores Tu jagas nos sanado Tu eres mi medicina, Senhor Que o Senhor não permita que nenhum cristiano seja derrotado Desanimado Porque a vida do cristiano é puro ânimo É pura fé É pura creência em Deus Isso que nos hace mais que vencedores Meu irmão, que tu seas mais que vencedor Que não te falte nada Teto, comida Sobre tua cabeça, roupa para vestir Deus é teu provedor Seja fiel a Ele e será a você Glória a Deus Que maravilha Que bendição Então, amanhã vamos seguir aqui A leção número 10 Del versículo 14 em adelante Verdad Que diz que Neemias não cobrou imposto a a gente Se acuerda que Neemias representava o rei E perdonou os imposto do povo Que maravilha que isso acontecesse com nós Verdad Pero Deus é fiel 916-640-60-05 Para os que querem estar com nós Em os serviços Amém Esse miércoles amanhã vamos ter serviços Às 7 Domingo a las 10 da manhã Seguimos En la oração Ajunto Palavra de Temor Seguimos En aliança Com Deus Com reconstrução Queda la graça E la paz De Jesus Cristo Vitória Sempre em monar Tenga fé Deus é fiel Meu irmão Deus é fiel